Opa, e aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que hoje não é dia de eu estar postando vídeo, mas eu não pude me aguentar. Ontem chegou a atualização de Naruto, a gente fez live pra caramba ontem, quase o dia inteiro fazendo live. E hoje eu tô com todos os personagens aqui evoluídos, consegui todos, todos, todos mesmo. Eu pretendo fazer uma maratona hoje de vídeos em que eu analiso todos os personagens que eu já consegui, que foram 99% dos personagens que virão na atualização, menos o Tobirama. E nesse vídeo a gente vai estar analisando o Pain. O Pain, ele tem duas evoluções, beleza? Então, vocês vão precisar estar evoluindo ele duas vezes. Como vocês podem estar vendo aqui, eu usei ele muito, tá? Ele é muito bom, muito bom mesmo. Já é um spoiler. Na sua primeira forma, ele fica desse jeito. Na sua segunda forma, ele fica assim. E na terceira forma, ele fica assim. Não muda nada aqui no seu visual, não muda quase nada mesmo. A sua passiva aqui continua a mesma. E ele tem aqui essa passiva, que é Painful. O damage causado aumenta de acordo com a porcentagem de vida perdida da base. Então, quanto mais vida a base perder, aquela barrinha lá em cima ficar menor, mais dano ele vai dar. Bom pessoal, esse daqui é o time que eu vou estar usando. Então, bora lá testar ele. Particularmente, eu não achei um personagem muito difícil de estar fazendo o Evo. O mais chatinho mesmo é você estarem pegando o damage que ele precisa. Que no total, para vocês fazerem as duas evoluções dele, vocês vão precisar de 75 bilhões de damage. É bastante damage, mas até que é fácil de vocês farmarem. Bom, bora lá pessoal, vou estar puxando aqui o Training Field. Ok, e bora lá. Bom, bora lá pessoal, vou estar colocando ele aqui. Ele não é muito caro de estar colocando no mapa, bem barato mesmo. Ele começa com 15k de dano, 51 de range, atacando a cada 6 segundos. Ok. Vamos ver o primeiro ataque dele, como é que ele é. Ele invoca ali os outros pens, os outros caminhos da dor e dá um ataque. Ele dá uma explosão, parece. É, bem bonito. Vamos ver aqui o segundo ataque dele. Ele dá um Shinra Tensei. Quem viu o anime aí vai saber que ataque é esse. O próximo ataque, ele vai invocar o Shibaku Tensei. Que é esse meteoro que ele invoca. E o jogo do inimigo. Muito bonito. Ele tem bem mais upgrade. Tá? E vamos lá. No upgrade 10, ele já invoca os summons dele. Todos os summons dele tem essa quantidade de dano. Não importa o upgrade que vocês estejam colocando aqui a mais. E esse daqui é o damage final dele. 1.140.000. 140 de range. Atacando a cada 8 segundos. Ok pessoal. Vamos ver aqui com o buff da Aido. Vamos ver. Com a Aido no upgrade máximo. Vamos ver. 2.580.000. Ok. Damage muito bom. Muito bom mesmo. Como vocês podem estar vendo, os summons dele não trocam o dano. Não mudam o dano. Continuam o mesmo dano aqui para toda a vida. Então esse daqui é o damage dele com o buff da Aido. Então vamos ver com o buff do Naruto. Bom, com o buff do Naruto, ele fica com 3.440.000. É uma boa, uma boa mesmo diferença. Faz bastante diferença. E é isso pessoal. Vamos testar aqui então como é que ele funciona. Essas summons dele, o que elas fazem. Bora spawnar aqui um inimigo de 20 milhões de vida. Para a gente ver como é que o pain funciona. Essas summons dele. Pronto. Bora spawnar. Ok. E como vocês podem estar vendo, cada summon dele dá um efeito diferente no inimigo. Ele dá Tamer, Fear, Stun, Flame e Sangramento. Olha só. Tamer, Flame 2, Fear, Stun e Sangramento. Muito bom, mano. Ele dá muito efeito. Muito bom mesmo. E como vocês podem estar vendo, ele mata o inimigo aqui muito facilmente. Muito rapidamente. Então vamos spawnar aqui um inimigo de 80 milhões de vida. Para ver se ele ainda dá conta. Beleza. Bora lá. Pau Namo. O inimigo quase que não consegue se mexer. Muito bom. O Fear faz com que o inimigo tome mais dano. Muito bom também. O Tamer faz com que todas as summons causem 300% a mais de damage no inimigo. Muito bom. Bleed também é muito bom. E Flame 2 também é muito bom. Bom. O inimigo já vai ser derrotado. Bem facilmente. Bem facilmente mesmo. E como vocês podem estar vendo, o range dele é muito grande. E o morteiro dele também é muito grande. Gigantescamente grande. Muito grande mesmo. Então pessoal, ele também tem uma passiva que é Painful. Como eu expliquei para vocês lá, o damage aumenta conforme a porcentagem de vida da base diminui. Então quanto menos porcentagem de vida essa barra aqui tiver, mais dano ele vai dar. Mas não funciona muito bem como vocês estão imaginando. A base, ela precisa ter muita vida para que isso daí conte. Então, eu trouxe aqui um personagem que ele cura a base. Muito a base, para falar bem a verdade. Muito a base mesmo. E eu vou estar usando ele aqui para aumentar a vida da base. E depois a gente vai tirar um pouco da vida. Para a gente ver como é que a passiva dele funciona. Já volto com vocês. Bom, está aí pessoal. Eu deixei ele aqui curando a base por um tempo. Ele já curou 11 milhões de vida. Então, vamos spawnar aqui um inimigo para tirar essa vida. Vamos ver. Vamos spawnar aqui um inimigo de 10 milhões de vida. Para tirar a vida da base. Vamos colocar uma velocidade aqui bem alta. Para o Pain não conseguir matar ele. Pronto. Tiramos. Acho que a gente pode tirar mais 1 milhão. Acho que fica de boa tirar mais 1 milhão. Ok. Pronto. Tiramos. Agora olha só. 79 mil de vida. De 11 milhões. Vamos ver então como é que essa passiva do Pain funciona. Então, vamos spawnar aqui um inimigo de 200 milhões de vida. Para a gente ver. Bom, está aí. Vamos spawnar aqui então. Para ver se o nosso Pain dá conta. Como vocês podem estar vendo aí, o Pain dá muito damage quando a vida da base está diminuída. Muito damage mesmo. E é assim que a habilidade do Pain funciona. Claro que se vocês tiverem aqui por volta de 2 bilhões, 3 bilhões de vida aqui, o Pain vai dar muito mais dano. Eu não trouxe aqui. Eu não trouxe aqui o Seed porque ia demorar demais. Mas se vocês usam o Seed com o Pain, vocês podem estar vendo isso daí, mano. Que vocês vão perceber. Eu vou acelerar um pouquinho aqui só para ele matar mais rápido. Ok. Tá aí então, pessoal. O Pain não conseguiu matar. O Pain não conseguiu matar ali. Finalizar o bicho. Ok. Deixa eu... Aí. O Pain conseguiu matar agora. Beleza. Então, pessoal. Tem mais uma coisa aqui para a gente testar. Além do buff do Naruto aqui, também tem o buff dual. O Obito. Que o Obito tem a categoria Revenger. E o Pain é buffado também pela categoria Revenger aqui em cima. Como vocês podem estar vendo aqui. Ele acumula. Tanto o buff da Aido ou do Naruto. E também aqui o buff do Obito tem Revenger. Também funciona o buff do All for One. Que é o buff para a categoria Vilão. O Pain também tem a categoria Vilão. Então ele também é buffado pelo All for One. Mas se você tiver em Obito também. O Pain também pode ser buffado pelo Obito. Então vamos aqui upar o Obito até o upgrade máximo. E vamos ver o damage que o Pain fica. Então, galera. Esse daqui é o damage final que o Pain fica. 5 milhões de dano, praticamente. Muito perto de 5 milhão. Então, é isso, pessoal. Vamos spawnar aqui o inimigo de 200 milhão de vida aqui de novo. Para ver se o Pain dá conta dessa vez. E é, pessoal. Ele deu conta muito facilmente. Vou colocar o Obito ali. Porque eu acho que ele pode ter interferido. Na nossa experiência. Ok. Pronto. O Pain já está sendo buffado aqui pelo Obito. Ok. Então, vamos spawnar aqui o inimigo de 200 milhão aqui de vida de novo. E mesmo sem o Obito, ele evapora com o inimigo. Né? Dá nem graça. Muito bom, mano. Muito bom, o Pain. Tem mais um teste ainda para a gente fazer. É se a gente colocar o elemento em que o Pain dá mais damage. Vamos colocar aqui no elemento amarelo. O Pain, ele é elemento vermelho. Então, ele vai dar duas vezes mais damage no elemento amarelo. Então, bora lá testar. E é, mano. Ele dá muito damage, mano. Muito, muito, muito. Então, é isso, pessoal. Esse daqui foi o Pain. O Pain, ele é muito bom. Muito bom, muito bom. De verdade. Eu recomendo que vocês estejam correndo atrás dele. Ele, na minha opinião, pelo que eu andei testando aqui os personagens, ele é o personagem que tem mais, assim, potencial para ser o melhor dessa atualização. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo review, que vai sair ainda hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E falou, pessoal. Fui.